Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 3.487 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 3.487 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 3 é menor que 5, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 34. 34 é maior que 5 e a gente já começa numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 7 vezes 5 é 35 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é 30. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. Veja só, essa é fácil, hein? 34 menos 30 é apenas 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí. Formou-se agora o número 48 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 48 sem passar? Veja que o número procurado é o 9. 9 vezes 5 é 45. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 5 é 45. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. Veja só, 48 menos 45 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí. Formando-se agora o número 37 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 37 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é 40 que passa. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é 35. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. 37 menos 35 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 697. Eu vou anotar bem aqui. 697. E o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 3.487 livros, igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 697 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Se você quiser continuar com a divisão, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a partir de agora a gente baixa o zero, formou-se aqui 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Beleza, escrevo 4 no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20, eu escrevo aqui e faço a última subtração, porque 20 menos 20 é zero, isto é, não sobra nada. E como não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 3.487 por 5 é 697,4. Por exemplo, se você quiser dividir 3.487 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 697,40 reais, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, tente fazer essa divisão. Muito em breve ela vai aparecer aqui no nosso canal. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus